Então, eu quero até puxar um pouquinho de antes, porque você acompanhou duas Copas como torcedor, que o Brasil foi campeão. E ali o surgimento do Pelé, 62, ali o Garrincha. É, isso eu assisti pela televisão. Tive uma Copa que eu já estava lá presente vendo a seleção brasileira de dentro do campo. Copa de 74 na Alemanha, eu trabalhei no Canal 100, a garota não sabe, cinema antigamente tinha um jornal, antes do filme. E esse jornal tinha um capítulo que era Canal 100, que era a música, e apareciam os jogos do Maracanã e tal. Era um tipo moderno de filmagem, que mostrava detalhes, mostrava o torcedor na geral do Maracanã, ascendente. Mostrava o cara dando cotovelada, mostrava o cara vibrando com gol. Diferente da televisão que fazia uma câmera mais aberta. Mais geral. E na Copa de 74 eu fui como auxiliar de produção, que na época se chamava o pejoteiro, porque eu carregava uma mala enorme, que era a mala das câmaras. E essa Copa de 74 já era juiz da FIFA, e eu tinha credencial para assistir o jogo de dentro de campo ou fora de campo, era o passe livre. Primeiro jogo Brasil-Gurlávio, eu assisti lá de cima. E aí quando eu vi que antes do jogo, o capitão no meio do campo, o juiz do meio do campo, chamava os dois capitães para tirar a cara e coroa, eu vi que o Carlinho Neymar, que era o dono do Canal 100, ficava atrás do juiz. E ele aparecia para o Brasil, porque quando fechava o juiz, fechava para o Brasil. Eu digo, aí eu tenho que aparecer, porque eu trabalhava no mercado financeiro, eu digo, eu tenho que aparecer para os meus clientes do Brasil, em 74, porque eu estou aqui na Alemanha. Aí eu ia dentro do campo, cumprimentava o juiz, aí falava para o juiz assim, em inglês, boa sorte, e falava o inglês muito ruim, e fala até hoje. Aí eu falava assim, good luck, good luck é boa sorte, porque eu queria, good luck, olhe bem, não entendia. O cara olhava, ah, Mr. Coelho, porque eu tive com esses árbitros todos, na Copa Independência, em 72, que eu optei, e eles vieram ao Brasil, e eu de 74 estava com eles. E aí eu ficava atrás deles, tirava o cara de coroa, a televisão fechava, eu aparecia junto com o Carlinho Neymar, atrás do juiz. E todo mundo via que você estava lá. Aí eu recebia telegrama, tem cara de pau mesmo, você aparece e tal, que era uma forma de eu aparecer para mostrar à clientela que eu estava lá, e de lá eu mandava telegrama para os clientes. Então, essa Copa 74, eu assisti jogo a jogo dentro de campo. E é histórico, por quê? Primeiro que teve um jogo, que eu estava atrás do gol, eu não me lembro, que um jogador gaúcho, um ponta-direita, fez um gol fantasma e classificou o Brasil. No último minuto, contra o time da África, se não me engano, a bola entrou no cantinho, pô, eu vibrava atrás do gol e tal. Mas essa Copa do Mundo aconteceu um fato que me deixou muito triste. É que eu tinha assistido os jogos da Holanda antes, e eu via que o time da Holanda jogava e praticava uma lei de impedimento. O que que era? Quando o zagueiro chutava para frente, o time todo saia da grande área correndo, ia para a linha do meio do campo. E os atacantes bobos ficavam andando para o meio do campo. Quando a defesa do Brasil rebatia, pegava cinco, seis caras de impedimentos do time adversário. Aí eu via aquilo em vários jogos da Holanda, que eles chamavam de carrossel holandês. E aí tinha uma janela na concentração, é quando a concentração abre, para a imprensa ir. Aí eu fui lá. Pô, vou entrar, porque eu quero conversar com o Antônio Dupasco, que era o chefe da delegação, quero conversar com o técnico, que era o... Enfim, era na época o Tele... 74 ainda não era o Tele. Era o Zagallo, Zagallo. Eu queria conversar com eles, que o Brasil ia jogar contra um time que praticava esse time de impedimento. E eu, como árbitro, eu entendia como sair dessa linha de impedimento. Como não ficar, não cair nessa armadilha, né? Não, é o seguinte, se a defesa toda vai para o meio do campo, o jogador que pega na bola, tem que ter um jogador atrás dele, ele joga para o alto, e esse jogador atrás dele sai do próprio campo do Brasil e pega livre na frente. Porque não tem impedimento. Não tem impedimento. Pô, era a única forma de sair. Não era dar um bico para frente e o Jairzinho tentar pegar a bola. Não deixaram ir, e o Brasil perdeu na Holanda. E eu me lembro que eu estava na beira do campo, chovendo. Não me lembro qual é a cidade da Alemanha, esse jogo. Ao lado, o Carlos Leonan, que faleceu há pouco tempo. Uma garrafa de uísque para combater o frio. E eu olhava aqueles caras impedidos. Meu Deus, aí o Paulo César entrou em impedimento. O Jairzinho entrou em impedimento. E o Brasil acabou perdendo e foi eliminado da Holanda em 74. E a gente acabou triste e eu, sem poder entrar na concentração do Brasil. Sim. Para dar esse recado. Para dar esse recado, para explicar, Jor. Eles vão jogar assim. Aí, não, a gente tinha visto. Mas já visto, vocês não fizeram nada para mudar isso. Exato. Isso acontece. A prepotência de comissão técnica é que se acha um rei da cocada. O Jairzinho é um rei da cocada.